O que é que a gente não pode tomar de bom? Os irmãos para ser irmãos, os irmãos musulmanos que estão na Guiné-Bissau e Canadá para toda a gente, mas pelo menos para a gente que Deus pôs sorte para a Eocha. Eu mandei dez vacas que nós recebi com mil mãos, que nós estamos muito satisfeitos e que nós distribuímos em corações razoáveis para essa população alvo, desde handicaps, gente com deficiências físicas e outros familiares com mais necessidade que nós tentamos selecionar. O que nós conhecemos, é que você nos ajuda, é que você nos protege, é que nós nos obrigamos. Deus nos helpamos, que nós nos protegemos em todos os dois, só o Senhor, e nós nos agradecemos. Eu sou o Senhor, Deus do Senhor. Eu sou o Senhor, Deus do Senhor, de Mehar, e a Deus do Senhor. Eu é a Deus do Senhor, e eu sou a Deus. Você está em um grande膽io e eu sou a Deus. Eu sou a Deus da minha capacidade e liberam para saber se é o que Jesus está pensando. como ele é lá. E aí É uma chave que você não tem nada mais? Não tem nada mais. É uma chave que eu não sei. Não sei se é muito bom. É um salto com o mundo agora. Olha só a gente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.